ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Grande procura pelo seguro-desemprego faz sim Amazonas realizar mutirões. Sábado é o último dia para entrega de documentos dos aprovados no Bolsa Universidade. Apesar do início das aulas estar próximo, procura por recadastro da meia passagem, ainda é pequena no Cinetran. A Arena da Amazônia volta a ter futebol na semana que vem com Flamengo e Vasco. E em uma reportagem especial vamos mostrar as respostas sobre os mitos da pimenta. E gente que adora o sabor ardido, até com sobremesa eles comem pimenta. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A procura pelo seguro-desemprego aumentou nesse período. Tudo por causa das novas regras que entram em vigor no mês de março. E para diminuir o número de filas, o Cine realiza mutirões. Só hoje, cerca de 400 pessoas foram atendidas. Chegar às 5 da manhã e enfrentar filas enormes tem sido uma rotina no Cine. São pelo menos 300 pessoas por dia. Tudo para conseguir dar entrada no seguro-desemprego. A procura aumentou por causa das novas regras que vão passar a valer a partir de março. O trabalhador vai precisar ter 18 meses na empresa para ter direito ao seguro. Se for a primeira vez que for da entrada, na segunda um ano e na terceira seis meses. Por isso, muita gente tem ido em busca do seguro. A maioria vem do comércio e da indústria. E para tentar resolver esse problema, o atendimento vai ser agendado. Nós usamos essa estratégia para que durante a semana até a quinta-feira, todos os outros serviços de carteira de trabalho, serviços de vaga de emprego, sejam oferecidos. E na sexta-feira, toda a equipe exclusivamente para atender o beneficiário do seguro. A ideia do mutirão é facilitar a vida do trabalhador que não vai mais precisar acordar de madrugada. Eu creio que seja a melhor forma de você chegar e resolver esse problema, porque aí você vai ter o tempo para se preparar. Eu agendei terça-feira, terça-feira agora essa semana e estou sendo atendido hoje, dia 16. Melhor assim? Melhor. Raimundo conseguiu agendar para o dia 30 deste mês. É, se comparar com o que estava sendo, né, de dormir à noite, daquela dificuldade, nem consegui. Eu acho que está sendo melhor um pouco assim, em relação ao que estava, mas ainda deixa muito a desejar, né. Bem longe de ser um atendimento humano. O primeiro mutirão foi hoje. Cerca de 400 pessoas foram atendidas. Mais duas ações devem ser realizadas. O trabalhador também pode dar entrada no seguro-desemprego em qualquer parque aqui da capital. E o Ministério da Saúde abriu inscrição para o Mais Médicos. O edital lançado hoje vai até o dia 29. 424 cidades em todo o país serão atendidas com os médicos. Aqui no Amazonas, 23 municípios vão poder solicitar os profissionais. A polícia pediu hoje o indiciamento da socialite Marceline Schumann e de outras cinco pessoas envolvidas na tentativa de homicídio da estudante Denise Almeida. De acordo com o delegado Paulo Martins, apesar de Marceline negar que mandou matar a estudante, a polícia reuniu provas suficientes, inclusive de gravações telefônicas que a apontam como mandante do crime. Marceline está presa no centro de detenção feminina na BR-174. A seguir, há duas semanas do início das aulas, procura pela meia passagem ainda é baixa. E ainda, depois de um mês sem eventos, a Arena da Amazônia volta a ter jogos na semana que vem. Já já! Apoio Apoio